Olá pessoal, sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 2 de julho de 2021. Ontem nós tivemos aí o depoimento do Dominguete e nós vimos muitas coisas sendo roladas, como por exemplo o áudio, um suposto áudio em que o Miranda, o Luiz Miranda, esse áudio estaria negociando suposta compra de vacina. E aí durante o decorrer do dia, durante as investigações do próprio dia, os senadores viram que esse áudio que foi apresentado pelo depoente Dominguete, eles viram na verdade que se tratava de um áudio cortado e não tinha relação nenhuma na contratação, na compra de vacina, supostamente que isso foi induzido. induziram essa ideia, fizeram com que o depoente acreditasse nesse áudio, no suposto áudio do Luiz Miranda, que ele estaria negociando vacinas nesse período. Sendo que durante esse mesmo período de ontem, foi comprovado que esse mesmo áudio, que foi colocado através desse cavalo de Troia, porque o Dominguete, ontem, no dia 1º de julho, esse depoente foi colocado propositalmente na CPI como um cavalo de Troia, um vírus, porque ele foi induzido a acreditar em um áudio que não era verdadeiro em relação à compra de vacinas, e sim à compra de luvas por Miranda, certo? Pelo Luiz Miranda, no ano anterior, no ano de 2020, e se trata de um áudio que o próprio Luiz Miranda colocou à disposição da imprensa, e você vai ver aqui no final do vídeo, você vai ver o que foi induzido, esse vírus que foi induzido através do depoente de ontem, o Dominguete, você vai ver esse áudio, e na sequência você vai ver o áudio original, que se trata da compra de luvas, através do Luiz Miranda, e não tem nada a ver com compra de vacinas, para vocês verem como existe terrorista de todo sentido nesse governo. Falam do governo anterior, mas o atual é muito, é triplamente mais desqualificado e perigoso, não estou aqui defendendo o governo anterior, certo? Estou falando que esse governo atual é triplamente muito pior e muito mais perigoso, porque usam o nome de Deus. Olhem só a barbaridade, olhem só o terrorismo intelectual que esse pessoal faz, e utilizando, se utilizando da palavra de Deus a todo momento. Não duvidem que esse povo que usam a palavra de Deus, em nome de Deus, a todo momento, pegam a Bíblia para citar versículos de Deus, não duvidem que esse povo será condenado pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. E disso eu tenho certeza absoluta que em breve nós veremos toda essa turma que está fazendo esse terrorismo em todos os sentidos, plantando, tentando implementar aí nas investigações da CPI, bode expiatório, tentando atrapalhar de todos, de toda forma, para que se alcance as provas desse governo telebroso, que está nas trevas, que trabalha em nome do capeta, mas que usa descaradamente a palavra do Senhor para se proteger e enganar as pessoas. Então, se você é dessa turminha aí, e você é usado, como esse depoente de ontem, o Dominguete, foi usado como um bode expiatório, foi usado como um cavalo de Troia, e induziram, como induzem na cabeça de muitos eleitores, tirando os milicianos, bolsonaristas, os militantes, os terroristas intelectuais, que estão aí, inclusive, ganhando dinheiro para atacarem os jornalistas aqui, na internet, no YouTube, e proteger esse terrorismo que está no governo federal. Esses terroristas, uma vergonha, e induziram o cara, induziram o Dominguete, a acreditar em um vídeo do Miranda, em que não condiz com a verdade. Agora vamos ver os fatos. Posso? Por favor, fique à vontade. Fique à vontade. Peço a atenção de todos. Então, irmão, o grande problema é, vou falar direto com o cara, o cara vai pedir toda a documentação do comprador, o comprador meu já está de saco cheio disso, ele vai pedir a prova de vida antes e a gente só vai fazer negócio. Então, você nem perde tempo, porque você sabe que eu tenho um comprador com potencial de pagamento, instantâneo, para que ele compre o tempo todo lá, quantidades menores, obviamente. Se o seu produto estiver no chão, o cara fizer um vídeo, falar o meu nome, Luiz Miranda, tem aqui o produto e tal, o meu comprador entende que é fato, ok? E aí caminha toda a documentação necessária, amarra, faz as travas, faz os contratos todos, e bola para frente. Eu não vou mais perder tempo com esse comprador, que desgastou muito, meu irmão, nos últimos 60 dias. É muita conversa fiada no mercado. E aí eu não me sinto nem confortável, encontrei uma carga, vamos dar prosseguimento, vamos mandar toda a documentação de novo, daqui a pouco, vamos chegar na SGS, e você vai ver que a carga existe. Eu não vou perder tempo. O cara faz uma live comigo, faz um FaceTime, ele pode fazer, meu irmão, o Skype, o que ele quiser. Ele mostra a carga, ou se quiser gravar um vídeo, ele grava um vídeo. Ei, Luiz Miranda, me remind, my warehouse, this is my project, mostra o produto pra mim, e tá tudo certo. Bola pra frente, eu mando pro cara, na hora o cara faz o negócio, o cara na hora. O cara tem cliente fixo, entendeu? Ele tem recorrência. Esse é o grande problema desse meu cliente, ele tem recorrência, fechou alguns contratos lá, de entrega, com o Mart, com o Greens, com as restaurantes, e alguns hospitais. Então ele tem recorrência, ele tem produto o tempo todo. Esse áudio foi do deputado Luiz Miranda para... Segundo o senador, perdão, senador, segundo o Cristiano, foi para o pessoal do nosso Cidadavate, onde ele tentava intermediar a aquisição de vacinas. A compra, ele fazia a intermediação de vacinas. Perfeitamente. Então, irmão, o grande problema é... Vou falar direto com o cara, o cara vai pedir toda a documentação do comprador, o comprador meu já está de saco cheio disso, ele vai pedir a prova de vida antes, e a gente não vai fazer negócio. Então, isso nem perde tempo, porque você sabe que eu tenho um comprador, e com potencial de pagamento, instantâneo, até que ele compre o tempo todo lá. Quantidades menores, obviamente. Se o seu produto estiver no chão, o cara vai fazer um vídeo, falar o meu nome, Luiz Miranda, tem aqui o produto e tal, o meu comprador entende que é FAP, ok? E aí caminha toda a documentação necessária, amarra, faz as travas, faz os contratos todos, e bola para frente. Eu não vou mais perder tempo com esse comprador, que desgastou muito, meu irmão, nos últimos 60 dias. É muita conversa fiada no mercado. E aí eu não me sinto nem confortável, eu vou falar, ó, encontrei uma carga, vamos dar prosseguimento, vamos mandar toda a documentação de novo, daqui a pouco vamos chegar na SGS, e você vai ver que a carga existe. Eu não vou perder tempo. O cara faz uma live comigo, faz um FaceTime, ele pode fazer, meu irmão, um Skype, o que ele quiser. Ele mostra a carga, ou se ele quiser gravar um vídeo, ele grava um vídeo. E aí, Luiz Miranda, I'm here, my warehouse, this is my project, mostra o produto pra mim, e tá tudo certo. Bola pra frente, eu mando pro cara, na hora o cara pede negócio, cara, na hora. O cara tem cliente fixo, entendeu? Ele tem recorrência. Esse é o grande problema desse meu cliente, ele tem recorrência, fechou alguns contratos lá, de entrega, com o Marte, com o Greens, com as redes de restaurantes, e alguns hospitais. Então ele tem recorrência, de produtos do tempo todo. Luiz, entenda que isso é necessidade, tá? Eu vou ver o que eu consigo fazer, pra de fato a gente conseguir fazer o primeiro projeto juntos aí, e dar continuidade nesse trabalho, tá bom? Assim que eu tiver uma resposta, que te dê um feedback, e a gente vê se de fato é possível atender a sua solicitação. E obrigado pela atenção, hein, Luiz? Há pouco eu fui conversar com o deputado Luiz Miranda, chamei outros membros da CPI, o senador Fernando Bezerra estava junto, o senador Marcos Duval, e fiz questão que tivesse testemunha da minha conversa com ele, pra que depois não pairasse dúvida que eu tinha induzido. O senador Fernando Bezerra até conversou muito mais com ele do que eu, propriamente dito. O que ele disse, que esse áudio é de 2020, que é uma negociação nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil, é um áudio que nem se falava em vacinas ainda, e que tá editado aqui pra prejudicá-lo. Ele foi agora, a polícia, levar o áudio completo, fazer uma denúncia crime, e que irá dispor pra gente a edição do áudio, tá certo? que ele, a testemunha aqui nesse momento, fala até no irmão, ele que fala no irmão. Quer dizer, vossa excelência foi induzido a falar até no irmão do deputado. Exatamente. Porque, vossa excelência, a gente tentou ouvir várias vezes, eu só estou aqui contando pra vossa excelência o que se passou lá na sala. Sem dúvida. O resto, é problema do deputado Luiz Miranda, e é problema do Dominguete. Não é problema meu. A toda a população brasileira, e aqui eu encarecidamente peço aos senadores da CPI, que logo que eu retornar com a ata notorial da conversa ao qual eu consto esse áudio, que seja dada a voz de prisão por mentir na CPI e tentar, como um cavalo de Troia, plantado dentro dessa CPI, descredibilizar a testemunha, que até então, vem sendo o mais transparente e honesto possível. Por uma rara coincidência, do meu telefone, eu nunca deleto nada. E eu tenho essa conversa com eles, e trata-se da minha empresa nos Estados Unidos, numa aquisição, numa intermediação de aquisição de luvas, onde isso ocorreu, o áudio, ele é enviado ao senhor Rafael Alves, e ele ocorre exatamente no dia 15 de outubro de 2020. Não existia nem vacinas à disposição para serem vendidas. A intenção é clara, tem que se investigar quem plantou esse cidadão dentro da CPI. A história dele, de um dólar, agora, mais do que nunca, fica descredibilizada. E se de fato aconteceu, esse é um criminoso, quanto mais. Daqui, se ele não sair preso, estará envergonhando todo o parlamento, toda a população brasileira. que eu estou a ter salto, eu não sei. Obrigado.